Oi, você que ficou. Eu? Não tô podendo nem olhar pra ela, porque você vai girar foto. Você vai tirar ela, ela vai tirar foto. Você vai... você vai... Choro. Gente, você deixa sua mão pro pai. Tá. Não, não, não. Só segura o rabo. Só segura o rabo. Choro. 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 Vai no homem. Não acredito. Vai no homem. Mas e seu filho na minha cara e ela não morre? Cara, vai ficar maneiro, né? Peraí. Coraja, filha. Eu sei que você consegue. Tô passando mal. Dá muito nervoso. Como que ela consegue fazer isso, gente? Eu tô passando um ataque aqui no meu coração. Quantos prints vão tirar da minha cara depois desse vídeo, né? Mas toma, mãe. Galerinha, então eu já cheguei aqui no posto. Eu vou tomar a vacina E eu tô com muito medo Muito medo, muito medo Só medo, só medo Mas vamos lá Tô com muito nervoso Eu não quero, gente Eu detesto vacina, mas Fazer o que, né? Tenho que cuidar da saúde, então bora lá Mas eu tenho muito medo Calma Sobreviveu? Larissa, desmaia não, hein? Galerinha Eu também tomei a vacina Estamos livres E ela falou, eu tenho uma pele grossa Não, você tava se contraindo muito Aí você tava endurecendo o seu braço Aquela sensação de que você está imune, né? Que você está... Eu tô com sensação de imune Que você está protegida Então foi isso, o tiro de hoje foi com direito à vacina Não é isso? Fala aqui, garota Para que você é uma influenciadora Então você tem que passar coragem Para as suas seguidoras Passa coragem Para quem ainda não toma a vacina da febre amarela Vai lá A importância de tomar a vacina A importância de tomar a vacina é porque você vai estar imune à vacina Se você tomar a vacina é de cruzante Pronto, não vai pegar mais doença A dor não dói Mas... É só um nervoso Ela fica muito nervosa Eu não filmei lá dentro Até porque eu não podia filmar E ela também fica desesperada Agora não Agora eu tinha prometido a ela Que se ela tomasse a vacina Ela ia ganhar Açaí Então... A gente vai filmar lá no açaí para vocês Estamos aqui Tchau Eu vou de manhã Galerinha, então eu já cheguei aqui na sorveteria E aqui está o meu açaí, gente Eu amo açaí Aqui é muito bom Porque tem açaí misturado com uva, com açúcar, com tudo E eu também coloquei um pouco de morango Morango, não De sorvete aqui no meio Eu coloquei de morango, pistaz, açúcar, de tudo E eu estou aqui com meus amigos Eles também foram tomar a vacina junto comigo E galera... Eles também... Não, esse aqui é o Dudu Eduardo Ele não ficou com medo Mas ele ficou Igual a mim Então é isso aí Agora eu vou comer o açaí E depois vou pra casa E depois vou pra casa E aí Galerinha, então vamos continuar aqui com a nossa rotina A gente está aqui no salão O que eu estou fazendo agora? O cabelo da Manu Ela está deixando eu virar um leão Mentira, gente Olha Ficou cheião Mas agora eu estou pranchando A minha mãe lá A gente vai virar uma cabeça com a Ellen Como fala? É profissional Ellen É profissional Ellen Passando shampoo de menta Na... Tia Adriana Estou sentindo o cheirinho daqui Está muito bom aqui A Ellen tem a mão minha pesada, mas está bom Tia Adriana É minha bruta Ela, mas tudo bem eu estou Ela tem a mão minha bruta, mas está bom Olha só, ainda reclama Galerinha Galerinha Que é a agência que eu faço parte Não sei se vocês estão me escutando Porque tem gente conversando ali Eu estou com vergonha toda falando baixo Mas enfim Eu vim fazer algumas coisinhas aqui bem legais E eu estou aqui com minha mãe Eu até acho que quando você me pega assim De certeza É porque ela está tipo lá Aí eu estou aqui com a minha mãe Ela E... Bom É isso Eu vim aqui Cheguei aqui Era o que? Umas duas e meia Aí daqui a pouquinho a gente já vai embora São... Deixa eu ver São quatro e cinquenta Que agora é quase cinco horas Aí daqui a pouquinho a gente vai embora E hoje eu não fiz nada praticamente Eu acordei E vim pra cá Eu fiquei dormindo por bastante tempo Porque eu ainda estou me recuperando Sabe, gente? Passando a noite no salão de beleza Né, mãe? A gente ainda está bem cansada Gente Não, sabe Tipo assim Naquele dia eu acordei por horas Eu acordei cedo Porque foi quando eu fui tomar vacina Nossa Eu fiquei acordada por muito tempo Quase 24 horas Que louco Mas então é isso aí Beijo Oi, galerinha Estamos mais um dia Estamos aqui para mais um dia Da minha rotina de férias E bom Hoje eu estou na praia Trouxe vocês aqui Pra poder passar um dia comigo na praia E eu sei que vai ser muito legal A gente chegou aqui Faz um tempinho já E eu vim aqui pra poder filmar Eu vim aqui com a minha família Oi Aqui, Davi Oi, no Oi, galerinha O que você está fazendo agora? Está vendo vídeo E bom A gente está aqui na Na praia da Qual é o nome da praia? Forte da laje Não é, gente É Forte da laje Aqui na Urca Eu não sei se está dando Para fumar direito Se vocês estão enxergando Porque está com muito sol Se eu levantar aqui Então eu estou tirando Várias fotinhos aqui Tentando fingir ser tangler Para vocês E ó Aqui é muito boa Quando a gente chegou A gente achou Que o mar estava bravo Mas não está não É porque está com muita onda Mas Tipo, não está tão bravo assim A água está bem geladinha Mas depois que entra Você acostuma Eu amo praia E tipo assim Sempre que me faço aquela pergunta O que você prefere Praia ou piscina? Eu fico muito na dúvida Aí sempre eu falo Piscina Mas eu também gosto muito de praia Ó, gente Aqui é onde tem o pão de açúcar Tá? É na Urca Para quem não conhece Rio de Janeiro Vou fazer um dia de Como se fala? Um tour Um tour pelo Rio de Janeiro Para vocês Aqui Essa praia só entra Tipo assim Se você estiver militar na família Aí o meu primo Como ele é A gente veio Do exército no caso Aí ali, ó É o pão de açúcar Eu já fui lá Mas quando eu fui Eu só tirei foto Eu não gravei não Deixa eu ver se dá pra mostrar, né? É muito alto Ó Tá vendo esse morro aqui? Então, ó Aí tem uma linha aqui assim Que é a do pão de açúcar E o Cristo Redentor É mais pra lá E é só isso mesmo O tour acabou, galera É só isso que temos hoje Para mostrar Tá muito quente Muito quente Então é tubarão Oi? Então é tubarão, tia Tá com medo do tubarão pegar elas? Então é tubarão Não, acho que não tem tubarão aí não Você acha que tem? Tem Então é uma via de tubarão É, a praia tem tubarão, né? E elas estão lá no fundo, não é isso? Aí vai morder Vai morder elas e tubarão, né? Galerinha, então hoje é mais um dia aqui da minha rotina de férias Ai meu Deus do céu Mais um dia E hoje foi dia de praia também Olha, eu vim aqui na praia de Copacabana Eu não fumei pra vocês na praia Eu só tirei foto Tá tudo lá no meu Instagram Então vão lá pra curtir e colocar o seu comentário Aí vocês vão lá e põe assim Hashtag Vim do Youtube Então pra quem ainda não me segue O nome é Lari com 2i Underline Freitas 10 Tô esperando o comentário de vocês lá Vou tentar curtir todos E bom Eu não fumei na praia Tô fumando Só que agora a gente tá aqui na orla Andando de Smart Balance Eu tô com um negócio de patins Talvez depois eu troque, não sei E eu tô com as minhas primas Ó, a Ana Clara tá caindo no patins A Malu e a Letícia estão no Smart Sempre que eu ando Eu sempre fico com ela no colo Assim eu nunca tinha feito Elas são inteligentes Então é isso Agora a gente vai andar com um pouquinho E se divertir Tchau Tchau Não dá pra eu dar tchau Porque eu tô assim Galerinha, então vim aqui pra poder fechar o vídeo E bom, gente Ignora essa minha cara E também meu cabelo Porque hoje eu fiquei na praia por muito tempo Pela Letícia, né? A Ana Clara também A gente brincou muito E olha isso aqui Tô exausta Então eu já vim aqui pra poder fechar o vídeo Pra quem ainda não assistiu a parte 1 Eu vou deixar ele aqui nos cards Pra vocês poderem ver Então, galerinha É isso que eu faço Na minha rotina de férias Teve uma garota que colocou nos comentários Assim Isso não é rotina É a rotina que você faz todos os dias Mas então É o que eu faço todos os dias Nas minhas férias Entendeu, gente? Eu saio quando dá Quando não dá Fico em casa Então se vocês querem saber Como que é a minha rotina real mesmo Fico em casa todos os dias É isso aí Aí eu nem gravaria, entendeu? Verdade Eu fico em casa Só quando a minha mãe quer sair Bom, então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Gente, eu tô com a cara horrível O cabelo pior ainda Tchau